O senador comemorou a aprovação na Assembleia dos recursos para o pagamento do funcionalismo público do Estado. Tivemos hoje a felicidade de termos aprovado em primeiro turno na Assembleia a questão da operação financeira da Codemig, que visa fazer com que o Estado tenha recursos financeiros para poder pagar o 13º salário e também a folha de pagamento em apenas uma parcela.